Amigo, eu estou passando uma aprovação Os problemas estão aumentando e eu sem solução Amigo, eu preciso de alguém pra me consolar Eu preciso de alguém ao meu lado pra me ajudar Amigo, quero apresentar agora o meu Deus Só Ele é a solução para os problemas seus Ele é o único que pode te ajudar Jesus é a fonte da vida, o leão de Judá Conte pra Ele a tua dor Conte pra Ele liberar o Seu amor Confia nele de todo o coração Jesus Cristo é a saída Pra você, querido irmão Há muitos perdidos no mundo sem a direção Precisando de um ombro amigo pra estender a mão Ele é o único que pode te ajudar Jesus Cristo é a fonte da vida, o leão de Judá Conte pra Ele a tua dor Conte pra Ele liberar o Seu amor Confia nele de todo o coração Jesus Cristo é a fonte da vida, o leão de Judá A você, querido irmão Jesus Cristo é a saída A você, querido irmão